Eu convido agora a professora Mônica Hertz do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, relatora do painel As Relações do Brasil com Países Desenvolvidos e do painel Perspectivas da Nova Governância Internacional. Por favor, professora. Eu queria começar agradecendo ao senhor ministro de Estado, Luiz Alberto Figueiredo, pela oportunidade de estar participando desse processo, ao Itamaraty de uma forma geral e estender o meu sentimento de enorme felicidade de saber que esse processo está ocorrendo com tanto sucesso. Eu fiz a relatoria de dois debates. Então, eu começo pelo primeiro, que foram as relações do Brasil com países desenvolvidos. O debate gerou em torno das relações específicas com os países envolvidos, sempre associando-se escolhas nessa esfera e a participação do país nos mecanismos de governança global. A relevância das relações com os países envolvidos, em particular dos Estados Unidos e dos países europeus, para o país foram salientados, assim como os desafios colocados para garantir a intensificação destas relações. Foram lembradas diversas vezes a importância dessas relações para garantir maior influência do país no sistema internacional e acesso à tecnologia e a mercados. Contudo, as prioridades da política externa são foco de debate, como era de se esperar, dado o processo democrático em curso. As diferenças de opinião geram em torno de uma visão de política externa que, enquanto mediadora da relação entre os interesses de diferentes grupos dentro do país, em particular grupos empresariais e o ambiente internacional, deve buscar maior acesso aos mercados globais como prioridade, enfatizando-se o papel dos países desenvolvidos como fonte de tecnologia e a realização, e por outro lado, uma outra visão, a realização de objetivos pontuais vinculados aos interesses negociados no âmbito doméstico. Ou uma outra visão que acrescenta esse objetivo, não excluindo o mesmo, acrescenta esse objetivo à participação na construção de normas internacionais no campo econômico, ambiental, campo da segurança e outros, que expressam relações de poder em processo de transformação, podendo o Brasil ter um papel mais propositivo. O lançamento do conceito de responsabilidade ao proteger, apareceu nas discussões como exemplo de uma situação em que o país se posicionou de forma diferenciada no debate internacional sobre as reformas das instituições internacionais. Houve debate também em relação à priorização das relações com países envolvidos no âmbito multilateral, ou, por outro lado, a partir de um tratamento mais pontual de interesses e agendas comuns. Salientou-se a importância de aumentar a influência brasileira de forma sustentável, a partir de uma compreensão profunda da complexidade das interações que moldam as relações internacionais atuais, e do perigo de confundir-se real influência com o prestígio. Foi lembrada a importância do delineamento claro das contribuições substantivas que o país pode dar quando a imposição de maior influência, ou seja, da relevância da construção de uma narrativa que evidencia a contribuição do Brasil, a contribuição que o país faz e pode fazer no âmbito da governança global, potencializando as credenciais internacionais do Brasil já conquistadas. O papel que o país exerce e pode exercer ainda, com mais assertividade, como mediador das relações entre as democracias liberais mais desenvolvidas da Europa e América do Norte e países do Sul global, ou com histórias e tradições distintas, deve ser lembrado. Por outro lado, a necessidade de administrar as expectativas sobre o Brasil e sua participação no processo de governança global também foi lembrado. No âmbito regional, salientou-se a importância da diversificação das relações no exercício de liderança, buscando-se um afastamento da posição que contrapõe, por um lado, uma América Latina voltada para o Pacífico e uma outra voltada para o Atlântico. Uma maior interação com países como o México e a contribuição para gerar um processo de negociação político na Venezuela foram lembradas como possibilidade nesse contexto. Eu passo, então, a relatoria do segundo debate do qual participei. Perspectivas da nova governança internacional. A incerteza que o processo de governança enfrenta e as dificuldades de gerar normas e aquiescências mesmas foi salientado por diversos palestrantes. De fato, vivemos um momento, particularmente no campo da segurança e no campo da defesa dos direitos humanos, em que as interpretações e perspectivas face aos mecanismos de governança global divergem significativamente, colocando a elaboração de políticas externas diante de difíceis dilemas. A eficácia de sistemas de princípios e normas internacionais que geram governança setorial é mais possível do que o funcionamento de sistemas globais. A relevância da compreensão da interface entre esses mecanismos setoriais e suas articulações foi mencionada. O Brasil tem tido participação significativa na gestação desses sistemas e deve continuar tendo, segundo diversos palestrantes. O marco multilateral e multissetorial para a produção de normas e o avanço das reformas das instituições internacionais é ideal para um país como o Brasil. A congruência entre políticas públicas domésticas e a participação nesses processos é crucial, por exemplo, no campo dos direitos humanos e no campo social. A relação entre as formas de governança e seu desenho institucional e as relações de poder foi mencionada. Nesse sentido, as mudanças dessas mesmas relações de poder no mundo, envolvendo Estados, mas também outros atores e diferentes dimensões de poder, e a dificuldade de acordar mesmo quais são essas relações e como elas estão mudando, gera importantes dificuldades a serem enfrentadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Discutiu-se o lugar que a reforma do Conselho de Segurança, lugar que ela deve ocupar na hierarquização de prioridades da política externa brasileira, mas mesmo da hierarquização de prioridades para a política internacional, de uma forma geral, e sobre a relevância de formação de coalizões de geometria variável. De uma forma geral, os palestrantes foram favoráveis a essas perspectivas, mas pode-se observar bastante diferenciação em relação à ênfase dada. A liderança internacional brasileira em afirmar a relação entre segurança e desenvolvimento foi ressaltada por diversos palestrantes. No âmbito regional, observa-se a importância da atuação brasileira para a solução de controvérsias e para o delineamento de projetos estratégicos para a região. Mecanismos de governança regional que lidem, em particular, com a existência de altos níveis de violência vinculados ao tráfico de pessoas, armas e entorpecentes na América Latina, foram considerados cruciais. A relação entre políticas públicas no âmbito doméstico e mecanismos de governança internacional foi discutida também. Foi ressaltada, em particular, a relação entre a política nacional de promoção de igualdade social e racial e os mecanismos de governança mundiais e internacionais nessa área. Nesse sentido, o envolvimento de diversos atores é fundamental na internalização de normas internacionais, incluindo agências de Estado e atores não governamentais. O papel do Itamaraty em coordenar a ação desses atores foi ressaltada. A importância do debate doméstico sobre os mecanismos de governança global e o estabelecimento de uma narrativa sobre a relação entre a resolução de problemas domésticos e mecanismos de governança global, inclusive como forma de legitimação da mobilização de recursos para as relações internacionais, política externa brasileira, também foi discutida. O papel do país para o fortalecimento do regime internacional de direitos humanos foi abordado envolvendo o tratamento do desrespeito aos direitos humanos no âmbito doméstico, em particular, por forças públicas. O aporte financeiro para o regime regional de proteção dos direitos humanos, os mecanismos de diálogo sobre o respeito de normas internacionais, o envolvimento na discussão do desrespeito aos direitos humanos em diferentes países, mas, claro, em particular, na região, também foi discutido. As transformações tecnológicas em curso e sua relação com mecanismos de governança também foi abordada. O papel relevante do país na construção do regime do clima, envolvendo, por exemplo, a adaptação tecnológica, também foi mencionada. Eu agradeço, então, mais uma vez a possibilidade de fazer essa relatoria e desejo boa sorte no trabalho de elaboração do Livro Branco. Agradeço a professora Mônica Hertz, do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Convido o embaixador Carlos Antutônio da Rocha Paranhos, subsecretário-geral político 1, que moderou ambos os painéis. Por favor, embaixador. Senhor Ministro de Estado, o professor Isabel Figueiredo, o professor Marco Aurélio, o senhor secretário-geral, o senhor presidente da FUNAG, queridos colegas, senhoras e senhores. De início, eu gostaria de registrar meu agradecimento a todos os participantes e suas importantes contribuições nos painéis que eu moderei sobre relações do Brasil com os países envolvidos e sobre perspectivas da nova governança internacional, desafios para o Brasil, que foram realizados no dia 12 de março. Agradeço muito em especial à professora Mônica Hertz por seu abrangente relatório e por haver compartilhado comigo a condição dos painéis. Sem pretender estabelecer um panorama completo dos debates de que participei, o que já foi feito de maneira extremamente competente pela relatora, desejo, nessa breve intervenção, registrar alguns pontos que me pareceram especialmente interessantes. No primeiro painel, sobre as relações com países desenvolvidos, os participantes convergiram para a ideia de que não há dicotomia entre as relações do Brasil com países desenvolvidos e aquelas com países em desenvolvimento. caberia ao país preservar e fortalecer as relações tradicionais que mantêm com os países do norte, ao mesmo tempo em que diversifica e consolida a integração regional e a cooperação sul-sul. A própria categoria de países desenvolvidos, em grande medida, deveria ser entendida apenas como uma ferramenta prática que facilite a análise das relações do Brasil com um grupo de países com certas características econômicas, políticas e históricas comuns. Diversas intervenções sublinharam a importância de se evitar, de um lado, generalizações que não considerem as diferenças dos países desenvolvidos entre si, como, de outro, uma política externa que se articula exclusivamente sobre um enfoque de clivagem norte-sul. Os participantes reconheceram que os países desenvolvidos continuam a concentrar, como disse a relatora, a oferta de inovação global, a compor parcela significativa de nosso comércio exterior e a liderar o fluxo de investimentos diretos em nosso país. O objetivo a perseguir seria o de continuar a cooperar com esses países, mas com o aumento progressivo de nosso poder de barganha, estiado no desenvolvimento democrático, econômico, social e interno e na diversificação de parcerias. Houve diferenças, não obstante, a respeito da estratégia para o fortalecimento dos vínculos com os países desenvolvidos. Alguns defenderam a conclusão de acordos de livre comércio, começando pela União Europeia e também com os Estados Unidos da América. Outros manifestaram oposição clara a acordos desse tipo com países desenvolvidos por entender que poderiam comprometer o fortalecimento do Mercosul como nosso espaço básico de atuação. Outro ponto que me parece relevante ressaltar refere-se à avaliação comum entre muitos panelistas sobre a necessidade de dar continuidade ao exercício de reflexão para que se possam identificar com clareza prioridades e interesses concretos do Brasil nas relações com países desenvolvidos específicos de modo a consolidar agendas bilaterais mais propositivas com países e parceiros como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, entre outros. Pude colher também importante observação no sentido da conveniência de melhor explorar o potencial das associações em áreas específicas com países desenvolvidos médios. Há exemplo das possibilidades que se abrem, entre outros, com a Suécia, por exemplo, a partir da opção do governo pelos caças gripe. O segundo painel foi igualmente importante porque revelou a riqueza de percepções sobre aspectos sistêmicos das relações internacionais na atualidade. Foram tratados diversos temas com destaque para a paz e segurança internacionais, desarmamento, não proliferação nuclear, direitos humanos, agenda de desenvolvimento pós-2015, do sistema financeiro internacional. Foi especialmente interessante o intercâmbio de ideias sobre o que se convencionou chamar de governança global. No atual sistema internacional, os países em desenvolvimento buscam cada vez mais assumir maior projeção nos debates globais, o que nos remete, segundo muitos palestrantes, ao conceito de democratização das relações internacionais diretamente ligado à governança global. houve uma percepção relativamente generalizada de que as instituições internacionais existentes não mais refletem a distribuição cada vez mais desconcentrada de poder entre diversos atores do sistema, descompasso que representa um desafio, ao mesmo tempo uma oportunidade a ser explorada para o Brasil. A diversidade e complexidade dos temas tratados revelou em maior ou menor grau questão subjacente à argumentação de vários expositores. Em lugar de se falar de governança global, talvez seja mais acertado referirmos-nos a diversas governanças, tendo em conta os vários sistemas de governança existentes no atual contexto internacional. Nesse sentido, foram, obviamente, mencionados, e como disse a relatora, em termos de governança na área de segurança e paz, a questão do papel do Conselho de Segurança e a necessidade de ajustar a sua composição a uma nova realidade multipolar. Falou-se também muito na questão de governança no campo de relações econômicas, com ênfase também na importância do papel do G20 financeiro e na intensificação da participação do Brasil em novos grupos e novas geometrias de articulação, tais como BRICS, IBAS, mecanismos regionais como o Nassau, o CELAC, Mercosul, etc., que funcionariam como focos de articulação prévia de países em desenvolvimento em diferentes esperas de governança. Gostaria também de mencionar que muitos participantes concordaram a respeito da importância de uma efetiva reforma do Conselho de Segurança e de um maior envolvimento brasileiro na defesa do princípio aqui mencionado de responsabilidade ao proteger. Gostaria de reiterar também o que foi mencionado por vários participantes nos dois países de que eu moderei. O maior envolvimento do Congresso Nacional, das universidades, da imprensa, do empresariado, dos movimentos sociais, da população em geral, com os temas de política externa, permite ao Itamaraty melhor identificar os interesses e aspirações da sociedade, o que muito contribui para a formação de nossas iniciativas no plano internacional. Acho, senhor ministro, que a contribuição desses dois painéis foi muito interessante para a elaboração do livro branco. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Paranhos, subsecretário-geral político 1, que moderou os painéis, as relações do Brasil com países desenvolvidos e perspectivas da nova governança internacional. e aí